Gravando agora. Bora, bora. Continuando lá o exercício. Todos vendo a cochila aí? Sim. Fazer assim em dois. Tá bom. Alguns alunos faziam prova em uma sala. Em dado momento, cinco meninas terminaram e saíram da sala, ficando o número de meninos igual ao dobro do número de meninos. Depois de alguns minutos, sete meninos terminaram a prova e saíram, ficando na sala o mesmo número de meninas e de meninos. Então, quais são as grandezas aí? Eles estão trabalhando quantidade de alunos e diversificando o gênero, menino e menino, certo? Então, é isso que vocês têm que trabalhar. Então, ó, vocês podem chamar menino de X, menina de Y, ou menina de X, X e menino de Y, tá? Mas, ó, o que ele falou aqui, ó? Seja X o número de meninas e Y o número de meninos. Então, ele está falando que X são as meninas. e Y o número de meninos. É isso que ele está falando, tá? Aqui na resolução. Então, ó, X o número de meninas e Y o número de meninos. Vamos lá. Então, deixa eu só aqui, ó. Alguns alunos fazem uma prova em uma certa sala. Ó, em dado momento, cinco meninas terminaram e saíram da sala. Então, cinco meninas terminaram e saíram da sala. Ficando o número de meninos, bom, o número de meninos aqui, ó, igual ao dobro do número de meninas. Pronto. Ok? Eu só estou traduzindo o português para o matematicês. Depois de alguns minutos, sete meninos terminaram a prova. Então, quem que é o menino? É Y, né? Então, vai ser... Então, se sete meninos terminaram a prova, eu não sei a quantidade de alunos. Então, eles saíram da sala. Eles saíram ficando na sala ficando na sala o mesmo número de meninas e... Ó, ficando na sala o mesmo número de meninas e de meninos. Quem que é o número de meninas que ficou na sala lá que estava? X menos cinco e já tinha saído. Então, está aqui, ó. As duas equações estão aqui, ó. e aí se resolve a equação e aí depois ele quer saber a quantidade de meninos e meninas, né? E fazer um... Essa questão é uma questão clássica, gente. Uma questão clássica de... de... de solução aí para vocês. Tá bom? Então, ó. Faz a distributiva aqui. Vai ficar dois X menos dez. Ok? Então, resolvendo aqui o sistema de equações, ó. Nós chegamos aqui em Y igual a 14 e X igual a 12. Portanto, eu tenho 14 meninos e 12 meninas. Logo, o total vai ser a soma deles. Tá? Tudo bem, gente? Sim ou não? Sim, está tudo. Sim, sim. Sim. Então, tá bom. Vamos seguir? Uhum. Bora lá. Exercício 13 eu pedi para vocês fazerem? Não. Não? Ficou bonzinho com vocês. Não. Foi o 15, se não me engano. 15 agora, né? Ó, exercício 13. Está aqui, ó. A resolução. Então, se vocês depois quiserem dar uma olhadinha aí, também é um sistema de equações de um de um probleminha aí envolvendo X e Y. Exercício 14. Também não pedi para vocês fazerem, mas está aqui, ó. A resolução. É a mesma coisa aqui no cruzamento. Não é? Então, vocês vão fazer igual nós fizemos, acho que o exercício 11 ou alguma coisa assim. Então, está aqui, ó. A resolução do A e do B. E aí, vamos lá. Exercício Então, classificar cada sistema SPD, SPI e SI. Lembrando, sistema possível determinado, uma única solução, as retas se cruzam. SPI, uma reta sobrepõe a outra e SI, uma reta paralela em relação a outra. Tá? Ó, de bate-pronto aqui, ó, olhando, ele não pode ser sistema possível e indeterminado. Ou pode, deixa eu ver. não, não pode. O X eu dobrei, o Y eu triplitei. Então, não dá para ser SPI. Então, ou ele é SI ou ele é SPD. É uma grande possibilidade de ser SPD, sistema possível e determinado. Tá? Então, ó, resolvendo aqui a solução, ó, resolvendo o sisteminha, logo o conjunto de solução é X3Y0. Ou seja, é um sistema SPD, sistema possível e determinado. Ok? Segundo aqui, ó, percebam que do X aqui para o 2X eu multipliquei por 2, do Y eu multipliquei por 2 e do 3 eu multipliquei por 2, deu 6. Então, esse sistema é um sistema possível mas indeterminado. Beleza? Ele só dobrou daqui para cá, ó. Então, se ele dobrou é o SPI. Então, letra B SPI. Está aqui, ó. Existe mais, na verdade, infinitas soluções para o sistema. Letra C aqui tem que calcular ou não? Vamos ver. Mesma coisa, ó. Apesar que agora ele inverteu. Então, tem que calcular. deve ser SPI, né? Alguma coisa aqui. Tem que ter que calcular, gente. Tem que calcular. Se você calcular e ver que o X e o Y eles zeram é um sistema indeterminado. Então, ó. Fazendo aqui os cálculos, ó. Zero X, zero Y. Então, a sentença é falsa. Então, é um sistema impossível de ser calculado. Logo, as retas são paralelas. Elas não se cruzam. Beleza? E a letra D aqui também tem que melhorar um pouquinho aqui a expressão. E aí, você calculando é um sistema possível e indeterminado. Ó. A hora que você joga as letras para lá e deixa o número aqui, certo? E você arruma elas, ó. Elas são o quê? Idênticas. Então, se elas são idênticas, é um sistema possível, mas indeterminado de se calcular. Beleza? Beleza, professor. Tudo bem, Ej? Sim, bora. Acabando. Acabando o quê? Está acabando, Davi? Os exercícios. Ah, sim. Depois eu vou dar aula. O quê? Depois eu vou continuar a matéria. Não, mas os exercícios estão acabando. Ah, os exercícios eu acho que sim. Qual que é o próximo agora? 16? Beleza. Ó, calcule cá tal que o sistema x igual a 2, x mais 2y igual a 8 e 3x menos 2y mais kz igual a 0 seja um SPI e seja um SPD. então ele quer saber aí é só você trabalhar o valor de k. Então, ó x igual a 2 x mais 2y igual a 8 e 3x menos 2y mais kz igual a 0. Tá? Então, ó primeira situação ó se k igual a 0 se o k for igual a 0 aqui, ó temos um sistema possível indeterminado. Tá? Quando ele é 0 ele é um sistema possível indeterminado porque vai ficar só aqui, ó 3x menos 2y mais 0. Então, ó é só pegar o x e substituir aqui, ó vai ficar 2x mais 2y igual a 8. Então, você faz o cálculo aqui, ó vocês vão descobrir que ele vai dar SPI. E se o k for diferente de 0 ó ele vai ser né ó temos um sistema possível e determinado com a seguinte solução ó 2, 3 tá? Então, ó então ele é um sistema possível e determinado. Era só você pegar o k e fazer igual a 0 e k diferente de 0. Tudo bem, gente? Tá bom. Tudo bem. Vamos lá ó 17 aqui se eu quiser colocar solução 17 17 aqui ó solução depois vocês dão uma olhadinha e o 18 é o 18 que eu pedi pra vocês fazer? É o 18 19 considera o sistema baixo para que valor de p esse sistema é homogêneo lembra que o sistema homogêneo é quando fica 0, 0 lembra? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 então ó o que que acontece p ao quadrado menos 4 igual a 0 menos 4 você pirulita pra lá vai ficar p ao quadrado igual a 4 então p igual a raiz de 4 p igual a mais ou menos 2 2 e menos 2 então tem duas soluções aqui e p menos 2 igual a 0 pirulita menos 2 pra lá p igual a 2 então aonde que ele será homogêneo? aonde se repete em cima e embaixo então em cima deu 2 embaixo também deu 2 então ele será homogêneo quando p for ou p valer 2 belezinha? sabendo que o sistema baixo é homogêneo determine a, b e c esse carinha aqui é 0 esse carinha aqui é 0 e esse carinha aqui do lado aqui também é 0 vamos lá a menos 2 igual a 0 2a mais c igual a 0 e ó a mais 2b menos c igual a 0 então aqui o a vai dar 2 aqui se o a é 2 joga o 2 aqui fica 2 vezes 2 4 pirulita o 4 pra lá vai dar menos 4 então se eu tenho o valor de a e c é só substituir aqui os dois valores o de a e o de c eu vou ter o valor de b que vai dar menos 3 tudo bem aí galera? tudo bem tranquilo aí? sim então tá bom então olha que belezinha deixa eu só finalizar com a correção aqui não então ó vou parar a correção aqui dos exercícios e já vou gravar a aula de hoje e já vou gravar